Muito bom dia a todos. Este é o Seminário Internacional de Direito Administrativo, em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes. Meu nome é Fabiano Dallazen, sou Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, entidade que reúne a chefia institucional de todos os ministérios públicos, dos ramos dos Estados e também da União, uma das entidades que, juntamente com várias outras entidades importantes, apoio este Seminário de Direito Administrativo promovido pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, um seminário que, no conteúdo e também na qualidade de seus palestrantes, com certeza já se demonstra um sucesso e uma referência na matéria e nos temas que a ministra vem tratando. Hoje eu tenho a satisfação e a honra de fazer a mediação da palestra do doutor Fábio Medina Osório, doutor Fábio Medina Osório, que vai falar sobre o tema conceito de sanção administrativa no direito brasileiro. doutor Fábio Medina Osório é ex-ministro da Advocacia Geral da União, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da Ordem dos Advogados do Brasil, é doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. é presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, um advogado destacado no cenário nacional e, para minha grata satisfação, alegria e também honra, um dileto amigo que possuo de longa data, aqui desde a época do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o quadro a que ele pertenceu e honrou muito a instituição pelos trabalhos que produziu e também como professor e hoje como advogado destacado no cenário nacional. Dito isso, eu quero de imediatamente passar a palavra ao doutor Fábio Medina Osório. Doutor Fábio, muito obrigado. Por favor, a palavra é sua. Estamos aqui aguardando para ouvir a sua palestra, a sua manifestação. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer as palavras do doutor Fabiano Dalazen, amigo de longa data do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Vou pedir autorização para desenvolver a minha palestra no idioma espanhol, por conta de presença de inúmeros juristas espanhóis e latino-americanos presentes neste seminário, e também uma parcela significativa da assistência oriunda da Espanha e de países latino-americanos, considerando que os brasileiros também compreendem adequadamente o idioma espanhol. É um tema recorrente na minha doutrina, o conceito de sanção administrativa. Quais são os novos paradigmas do direito administrativo sancionador no Brasil que devem ser considerados dentro deste contexto que temos trabalhado desde 1999 e que conllevam a nova proposta do conceito de sanção administrativa em nossa doutrina e na jurisprudência dos tribunais brasileiros que têm acolhido a doutrina de nossa obra Dereço administrativo sancionador de 2000. O conceito de sanção administrativa adotado por nossa obra consiste em que a sanção administrativa é um mal ou castigo porque tem efectos aflitivos com alcance general e potencialmente pro futuro imposto por a administração pública materialmente considerada ou por também o poder judicial ou corporações de direito público a um administrado ou jurisdiccionado agente público pessoa física ou jurídica sujetos ou não a relações especiales de sujeção com o Estado como consequência de uma conduta ilegal tipificada e norma prohibitiva com uma finalidade represora ou disciplinar no âmbito formal e material do direito administrativo. A principal transformação no conceito de sanção administrativa no direito brasileiro que temos introducido em nossa obra desde 1999 em um artigo que temos publicado na RAP espanhola e depois desenvolveu em nossa obra de direito administrativo sancionador de 2000 e que impactou na jurisprudência dos tribunais brasileiros sobre o elemento formal da sanção administrativa o conceito de sanção administrativa tem sempre um elemento meramente formal do direito administrativo este é o conceito clásico de sanção administrativa em Europa em geral em Espanha em Itália em os países europeus e neste artigo sob o título Corrupção e mala gestão da República o problema da improbidade administrativa e seu tratamento no direito administrativo sancionador por a primeira vez a lei de improbidade prevê sancionais de direito e 49 são ilícitos clássico do direito administrativo como uma rama do direito que disciplina formalmente as actividades estrito senso da administração pública e não as atividades de outros poderes de Estado é uma visão que deve ser superada por que? porque o princípio democrático permite que o legislador possa trazer outras configuraciones bajo a livre conformação dos ilícitos e das sancionais dentro do marco de outros ramos jurídicos que podam abarcar distintos marcos normativos isto foi possível com a lei brasileira 8.429 de 1992 ou também com a lei brasileira anticorrupção que é a lei brasileira 12.846 de 2013 que também previu ilícitos e sancionais de direito administrativo para empresas para pessoas jurídicas que praticassem atos de corrupção empresarial e são sancionais administrativas aplicáveis por do poder judicial não por autoridades administrativas ou distintamente alternativamente por autoridades administrativas e por autoridades judiciais e ainda assim são sancionais administrativas são sancionais de direito administrativo jurídico foi confirmado também com a aplicação do marco de direito administrativo sancionador do regime jurídico do direito administrativo sancionador a estas leis no Brasil como hemos proposto em nossas obras jurídicas em nossos escritos jurídicos porque hemos proposto em nossos escritos jurídicos que para estas leis deveria aplicar seria necessário aplicar o regime jurídico do direito administrativo sancionador porque seriam leis de direito administrativo sancionador aplicáveis sancionais administrativas a partir dessas leis dentro do marco do conceito de sancionais administrativas e, por consiguiente, seriam aplicáveis os efectos, os principios e as reglas do direito administrativo sancionador. Por consequência, os tribunais brasileiros han aplicado a estas leis importantes do Brasil a lei de improbidade administrativa que regula ilícitos e sanciones a actos de mala gestión pública, a actos de corrupção de agentes públicos ou actos de mala gestión pública não só de corrupção mas de ineficiência endêmica de agentes públicos e particulares que se conectan com agentes públicos, sancionais de direito administrativo como inhabilitação para exercício de funções públicas, como perdida do cargo público, como suspensão de direitos políticos, são sancionais que se parecen muito com sancionais penais, mas são sancionais aplicadas por magistrados que não têm jurisdição penal, são sancionais aplicadas por magistrados que têm jurisdição aqui não há a jurisdição administrativa, é uma jurisdição extra-penal, uma jurisdição civil, que aplicam normas materiales de direito administrativo. E esta Constituição dogmática que temos articulado a partir de uma visão de direito administrativo não estatutário, estritu, senso, parte de uma concepção de direito administrativo conectada à Constituição. constitucionalização do direito administrativo permite que se visualize um direito administrativo estatutário, por um lado, que é o direito administrativo clásico, como dizia sempre Eduardo García de Enterría, o direito administrativo que nasce na Revolução Francesa com a administração pública, o direito administrativo que vem para disciplinar as atividades da administração pública, mas, a partir de sua evolução, o direito administrativo constitucionalizado, o direito administrativo que se constitucionalizado se desenvolve dentro do marco da Constituição, a constitucionalização do direito administrativo também demuestra uma perspectiva sustancialista do direito administrativo e tal dimensão do direito administrativo se vê sobre todo no direito da função pública, por exemplo, os deveres públicos, como funciona a teoria dos deveres públicos, o dever de propriedade administrativa, os deveres públicos, o princípio da moralidade administrativa que foi desenvolvida na França por Maurício Luz, as obrigações administrativas são deveres sustanciales, são deveres de dimensão sustancial e não formal. Então, por exemplo, através da livre conformidade dos ilícitos e das sancionais, é possível que o legislador, a raiz do princípio democrático, pode trazer ao Poder Judicial uma série de ilícitos e sancionais de direito administrativo que podem ser aplicadas diretamente por o Poder Judicial através de sancionais de direito administrativo porque estão castigando ilícitos de direito administrativo e que não sejam afectados, não sejam aplicáveis por a administração pública. Então, por menos, esta é a realidade que temos possível em qualquer país democrático e também no Brasil. porque esta é uma configuração quase antológica do direito administrativo. Essa é uma característica do direito administrativo em sua essência. O direito administrativo constitucional, o direito administrativo constitucionalizado tem uma essência que é, de um lado, sua raiz histórica, estatutária, e, por outro lado, sua dimensão sustancial. Su dimensão sustancial permite que se podam conformar ilícitas sanciones a partir de aspectos que não sejam ligados à atividade diretamente vinculada da administração pública. Em Brasil, isto se é conformado de modo muito claro em a jurisprudência e este conceito boa parte da doutrina não há ainda percibido de modo inequívoco, mas a jurisprudência sim. o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Ministério Público também. O microsistema anticorrupção brasileiro reconoce a natureza jurídica do direito administrativo sancionador para a lei nº 12.846 de 2013 e para a lei nº 8.429 de 1992, mantendo como soporte para isso nossa doutrina e o conceito de sanção administrativa é parte essencial para esta construção. e a dimensão material da sanção administrativa é imprescindível para esta articulação conceptual. Este novo elemento conceptual da sanção administrativa permite alargar seu alcance para tipos sancionadores aplicados diretamente por o poder judicial e poner em curso o regime jurídico do direito administrativo sancionador para estas novas leis que podem ser aplicadas por o poder judicial diretamente para estas novas ilícitas e sancionadores criadas por o poder legislativo a partir do princípio democrático. com toda a evolução dogmática necessária. Então, o novo conceito de sanção administrativa no Brasil em primeiro plano tem este elemento formal novedoso. Podemos dizerlo assim. em quanto ao elemento objetivo o efecto aflitivo da sanção que é outro elemento clásico da sanção. Este elemento aflitivo da sanção podemos dizerlo que não é incompatível com teorias econômicas do direito. As teorias econômicas do direito ou outras teorias psicologistas do direito ou teorias sociológicas podem traer contribuições fundamentais para a compreensão e a interpretação do direito administrativo sancionador. Mas o elemento aflitivo da sanção segue sendo um elemento essencial para a compreensão pois a sanção não é um premio. A sanção não pode ser confundida com uma medida premiava. Nesse sentido, o elemento aflitivo é um elemento objetivo inherente à sanção. A sanção é um castigo, se inicia um castigo. Para muitos a sanção não deveria ser um castigo. Para alguns quando se dizem que a sanção é um castigo se trae uma concepção retributivista que seria uma concepção vieja sobre sanção. Mas não é assim que deve considerar pelo menos no Brasil. Os tribunais não sigam este caminho. A sanção quando se diz que tem efectos aflitivos, se trata de concebir uma visão sobre um elemento central e objetivo da sanção para apartá-la de os premios. Não se trata de ver a sanção como uma medida que produz dolor subjetiva ou sofrimento subjetivo em alguém. Isto não está em discussão. Não está em discussão o elemento psicológico do destinatário da sanção. Isto não se deve discutir o sentimento do destinatário da sanção. O efeito aflitivo não se confunde com o sentimento do destinatário da sanção. O efeito aflitivo é algo para que não se confunda a sanção com o premio. Não se diz que a sanção deve causar dolor em seu destinatário, mas se diz que a sanção tem efeito aflitivo no produz premios, mas produz castigo. E o efeito aflitivo deve ser reconocible objetivamente. Não se está tampouco discutir os fins das penas administrativas ou não se pode querer aqui manter uma analogia entre os fins de penas criminales e os fins de penas administrativas. A perspectiva do efeito aflitivo é objetiva e não subjetiva. por exemplo, o direito administrativo regulador tem múltiplas disciplinas com as quais pode manter interface e esta natureza transdisciplinar mostra sua complexidade mas também o direito penal econômico tem uma complexidade e uma transdisciplinaridade. Em qualquer caso, o efeito aflitivo tem o Fábio agora um pequeno problema de conexão mas deve estar retornando para dar continuidade agora perfeito ter que desconectar para dar seguimento à sua palestra. Bom dia novamente. Tivemos um problema de queda de energia no lado sul aqui em Brasília e vamos retomar palestra estou entrando com o celular. Estava tratando do elemento teleológico da sanção a finalidade punitiva e a finalidade punitiva da sanção não é incompatível com a finalidade disciplinar. Não obstante, se distingue da pretensão resarcitoria. Por exemplo, o exercício do poder disciplinar é distinto do poder resarcitorio. O exercício do poder disciplinar também é distinto de algum modo do poder punitivo, mas é uma espécie do poder punitivo porque tem algum objetivo pedagógico. A pretensão punitiva, por tanto, é um elemento essencial de da sanção administrativa. O direito penal, por seu turno, tem pretensões resocializantes ou de reeducação de seu destinatário. penal. Isso é uma marca de característica retributiva do direito penal que se aceita na jurisprudência dos tribunais brasileiros, ao contrário do que mantém da doutrina funcionalista que não está aceitada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal brasileiro em o que concerne as finalidades das penas criminales. Em o que diz com as penas administrativas o elemento teleológico da sanção é a finalidade punitiva. A finalidade punitiva demuestra que há uma nítida relação histórica entre pena e repressão. O destinatário da pena tem que conhecer de que é conhecê-lo que conhecê-lo para que possa conduzir sua conducta no sentido contrário à prohibição a pena tem também uma perspectiva intimidatoria o efeito intimidatoria da pena mantém a ideia de evitabilidade do fato prohibido por isso a pena alcança pessoas imputáveis e evitáveis e evitáveis e evitáveis e evitáveis para as pessoas jurídicas os hechos têm que ser evitáveis e há também para as pessoas jurídicas nesta linha que mantemos uma espécie de culpabilidade a teoria de a intimidação da pena não inhibe abordagens econômicas do direito ou da sanção por exemplo vertentes econômicas ou psicológicas ou psicológicos comportamentais da conduta ou do direito também traem uma visão de incentivos ou mecanismos de persuasão que são muito importantes a motivação das pessoas a interpretação das condutas a interpretação das leis a interpretação dos incentivos que são postos nas leis exigem mecanismos de análise econômica do direito de análise psicológico comportamentais e de outras disciplinas de uma visão transdisciplinar do direito de la regulação que por certo são contribuições muito importantes para o direito administrativo sancionador ou para o direito penal por exemplo para o direito regulatório esta métrica transdisciplinar é fundamental é verdade que o funcionalismo normativista mantém que a intimidade não residiria não estaria na essência da pena na medida em que seria uma forma de reafirmação da ordem jurídica vigente a pena para o funcionalismo normativista seria uma reafirmação da confiança no sistema normativo e não seria uma missão do direito punitivo evitar lesão a bens jurídicos mas sim confirmar a vigencia das normas sem embargo o que se percebe é que para estabelecer esta confiança nas normas é necessário imponer um mal empírico e este mal empírico segue sendo pelo menos em nossa concepção de sanção administrativa segue sendo este mal ou este castigo que é a sanção não importa não importa seu formato então este mal empírico é um atributo intrínseco ao concepção de sanção em este contexto a função intimidatoria general de la pena é uma de suas funções essenciales e isto há sido sempre uma característica general de la pena como reiteradamente afirmado por o Supremo Tribunal Federal brasileiro por o tanto reafirmo aqui que são elementos essenciales da sanção administrativa o elemento formal como he dicho com esta novedade que o elemento formal tem também um recorte para absorver agora uma concepção material de sanção administrativa com uma dimensão sustencial do direito administrativo não somente o direito estatutário como era a visão clássica dos administrativistas entre os quais meu mestre diretor de minha tese doctoral Eduardo García de Interria entre muitos outros sua escola de catedráticos mas em Brasil concretamente se desenvolveu muito esta concepção a partir de nossa doutrina de direito administrativo sancionador foi o primeiro livro com este título em Brasil direito administrativo sancionador a primeira catedra de direito administrativo sancionador brasileiro foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul os cursos de doctorado mestrado temos introducido esta disciplina este elemento material este elemento formal de la concepção administrativa permite que las sanciones administrativas sean aplicadas também por o Poder Judicial o elemento objetivo o efecto aflitivo da sanção com esta concepção de que a sanção não se confunde com os premios e o efecto aflitivo seja um elemento objetivo perceptível da sanção administrativa uma dimensão que não se confunde com os sentimentos do destinatário da sanção e o elemento teleológico da sanção a finalidade punitiva para separar a sanção administrativa de outras medidas isso é muito importante essas são as características centrales da sanção administrativa e é muito importante identificar a sanção administrativa pois que a partir de sua identificação temos a possibilidade de trazer o regime jurídico do direito administrativo sancionador que é um regime jurídico que como sabemos se desenvolve desde principais do século XX em Europa o tribunal europeu de direitos humanos aprofundou muito como Ricardo Alonso García ha traído em este seminário exemplos da corte constitucional italiana do tribunal europeu de direitos humanos em anos 90 e muito mais depois disso também no plan internacional a primaria dos direitos fundamentais em âmbito internacional a partir da aplicação dos principios e reglas do direito penal ao âmbito do direito administrativo sancionador e as cortes constitucionales europeas introducido estes mudanças todos para unificar estas garantias isso também ocorre em Brasil sobretudo a partir dos anos 2000 em delante e hoje dia essas garantias vienen não somente para o âmbito administrativo estrito censo do direito disciplinário do direito administrativo aplicado por as administraciónes públicas mas também nessas leis muito importantes que acabo de referir em minha ponência que são ilícitos e sancionais aplicadas pelo Poder Judicial mas que não se confundem com leis penais mas são leis de direito administrativo sancionador são leis que exigen o regime jurídico do direito administrativo sancionador e são aplicadas pelo Poder Judicial com essas breves reflexões e pedindo desculpas por o incidente com a energia aqui onde estou que é meu despacho aqui no Lago Sul do Brasilia eu termino minha ponência agradecendo uma vez mais a assistência dos que nos prestigiam neste seminário em homenagem a um grande maestro que é Tomás Ramon Fernandes que tem muitas obras publicadas que é uma referência para todos nós no Brasil na América Latina na Europa e que mereceu este homenagem do Instituto Internacional de Estudos de Direito de Estado com grandes instituições em conjunto apoiando porque os maestros temos que prestar homenagem para que sepan sempre que são grandes que são importantes que são fundamentais para o progresso das civilizaciones muitas graças Obrigado Dr. Fabio Parabéns por sua brilhante apresentação pelo conteúdo do que nos colocou com muita clareza e eu acho que cabe aqui reiterar o convite para que se sigam conectados em toda a programação que se faz hoje a respeito dos temas e das temáticas que foram colocadas logo na sequência doutor Marcel Justen Filho falando sobre a arbitragem no relacionamento entre a administração pública e os sujeitos privados até a conferência de encerramento hoje às 18h do Brasil 22h horário da Espanha do nosso grande homenageado a conferência de encerramento do nosso professor Juan Ramon Fernandes Torres da Universidade Complutense de Madrid eu queria agradecer a participação de todos e solicitar que permaneçam conectados acompanhando o brilhante seminário e parabenizar não só pela palestra mas também pela organização que vossa excelência com muita competência pela gama de relacionamento que construiu na sua vida profissional e acadêmica soube trazer e nos brinda hoje com esse seminário maravilhoso que está à nossa disposição então muito obrigado doutor Fábio pela sua participação pela organização do seminário obrigado do seminário Obrigado.